É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ Lucas, praticamente um prostituto Praticamente um prostituto Praticamente um prostituto Praticamente um prostituto O povo penetrando, soclando tudo dentro da novinha É hoje que ela vai achar que os mano da casinha gosta dos envolvidos Dos profissão perigo na quebrada conhecida como Maria Bandido Gosta dos envolvidos dos profissão perigo na quebrada conhecida como Maria Bandido Eu falei pra novinha, logo ela se oprime Só porque a função dela é sentar pros caras do crime Hoje eu tô cheia de tesão, pronta pra acabar contigo Eu e minhas amigas, oi gosta mesmo é de bandido E se for envolvido, gostoso em por si meu Kiko E se for da tropa Gostoso em por si meu Kiko Gostoso em por si meu Kiko E se for da tropa, gostoso e bruce meu kik E se for da tropa, gostoso e bruce meu kik DJ Lucas, praticamente um prostituto Praticamente um prostituto Praticamente um prostituto Praticamente um prostituto O povo penetrando, socando tudo dentro da novinha É hoje que ela vai achar que os mano da casinha Gosta dos envolvidos, dos profissão perigo Na quebrada conhecida como Maria Bandido Gosta dos envolvidos, dos profissão perigo Na quebrada conhecida como Maria Bandido Eu falei pra novinha, logo ela se oprime Só porque a função dela é sentar pros caras do crime Hoje eu tô cheia de tesão, pronta pra acabar contigo Eu e minhas amiga, oi gosta mesmo é de bandido E se for envolvido, gostoso e bruce meu kik E se for envolvido, gostoso e bruce meu kik Comente um prostituto